Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o peróxido benzoíla. E o que é o peróxido benzoíla? O peróxido benzoíla é uma substância ativa que ajuda a tratar cravos e espinhas. E o peróxido benzoíla se encontra em várias pomadas famosas, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma pomada famosa é o acnase, há peróxido benzoíla nele, 5%, e outra é o acnesil, também há peróxido benzoíla, 5%, nele. Na duas, há o peróxido benzoíla. Então, se você quiser pomadas que têm o peróxido benzoíla, eu vou deixar o link delas aqui na descrição para vocês. Mas, gente, o peróxido benzoíla é um antimicrobiano que significa que ele pode matar as bactérias causadoras da acne. Porém, há vários relatos, principalmente no meu canal, de gente que ficou com irritações, que ficou com vermelhidões, que ficou com coceira no rosto. E isso é normal, gente, é normal. Porque o peróxido benzoíla, ele traz essa ação mesmo para o rosto, de o rosto ficar completamente seco e até descamar. Porque aí você está vendo a troca de pele também, né? As células mortas estão se removendo. Mas, você pode tratar enquanto você está usando o peróxido benzoíla. Uma pomada que eu sempre indico aqui é o Bepantris. Essa pomada é uma pomada regeneradora. Se você passar no local que a papelinha está descamando, que está irritada, ela já ajuda de um dia para outro. Ela ajuda a tirar as descamações, ela ajuda a tirar a irritação, aquela ardência que fica, né? Porque eu já passei por isso, gente. Já aconteceu do meu rosto ficar irritado por causa do peróxido benzoíla. Mas, eu resolvi desta maneira, com a pomada Bepantris, que é esta daqui. Essa pomada, ela custa em média de 10 a 15 reais na farmácia. E ela ajuda bastante. Mas, é isso, gente. Esse é o peróxido benzoíla. Eu sempre uso quando nasce alguma espinha e ele ajuda bastante. Mas, eu tomo os meus devidos cuidados, né? Para eu não queimar a minha cara, né? Não acontecer algo que possa irritar o meu rosto. Mas, é isso, gente. Esse foi o vídeo. E um beijo para vocês.